O Brasil tem 136 milhões de eleitores segundo o Tribunal Superior Eleitoral e para garantir eleições tranquilas no dia 3 de outubro o TSF irmão convênio com a Polícia Federal A PF vai garantir a segurança de equipamentos, mesários e da própria votação Isso acaba refletindo com essa aproximação nesses dois aspectos de atuação seja numa proximidade maior entre os TRS e as nossas superintendências para suprir as demandas com menos burocracia no aspecto da segurança do pleito e em havendo delitos prontamente atender a demanda do juiz eleitoral que é o dono do processo e é o dono da prova O TSE também vai repassar para o Ministério da Justiça o Cadastro Nacional de Eleitores Nele estão presentes dados de 70% da população brasileira Com estas informações o governo vai agilizar o projeto do RIC Registro de Identificação Civil O documento reunirá os números do CPF, RG, título eleitoral, passaporte e carteira de motorista Junto com estes dados o TSE ainda enviará ao Ministério as digitais de 1 milhão de leitores Em 60 municípios eles votarão em 3 de outubro por meio de suas digitais A questão biométrica, certamente ela vem também em segurança do processo judicial permitindo a identificação precisa por dados biométricos daquele eleitor a fim de que não tenhamos mais casos de voto duplo, de voto com título, enfim, falso E para evitar que a lavagem de dinheiro inunde de recursos ilegais as campanhas deste ano O TSE vai utilizar um sistema desenvolvido pelo Ministério da Justiça O programa cruza dados de movimentações financeiras de empresas e pessoas A partir da instalação deste software que a partir de hoje está à disposição da Justiça Eleitoral nós vamos poder mapear todas as contas que recebem recursos, para onde elas mandam esses recursos organizações criminosas que porventura sejam financiando eleições de onde saem esses valores, como esses valores entram nessas contas tudo isso de maneira muito rápida e muito precisa Nós não podemos partir do pressuposto que em cada prestação de contas haja suspeita de lavagem de dinheiro Só se essa suspeita for fundamentada é que nós utilizaremos esse instrumental Todas as demais contas de candidatos e de partidos e de coligações passarão pelo sistema tradicional de controle do TSE